Oi pessoal, namastê, como vão? Sejam bem-vindos e bem-vindas Continuando a nossa série sobre dicas, meios e formas de aplicar a revolução de si Um jeito de ser você em sua plenitude no seu trabalho, no seu dia a dia, na vida prática Hoje nós vamos falar sobre o valor da assertividade, vamos entender esse conceito Sem ser piegas, sem falar de autoajuda, sem empreendedorismo barato Vamos falar de como isso funciona de forma lúcida Então, calma comigo, porque assertividade não é ser uma pessoa que acerta muito Que é que faz assertões, vamos para a etimologia Assertividade, aqui ó, essa com dois S, acerto São coisas diferentes, também que é diferente de acerto, de acertar, de arranjar Assertividade é uma palavra que etimologicamente vem de fazer assertões De ser taxativo, definitivo, de ser direto Então vamos entender o que é ser assertivo, porque as pessoas adoram falar sobre isso Primeiro, ser assertivo não é ser um vomitador de verdades Aqui entre nós, é você não ser um caga-regra Desculpa o palavrão, mas é isso mesmo Então, assertividade não é você ser um vomitador de verdades Não é você ser o dono da verdade e sair por aí vaticinando coisas Tá vendo? A gente fala palavrão e a gente fala palavra difícil É isso que tá Então não é ser um imbecil cognitivo, achando que você pode dizer como os outros vivem suas vidas Assertividade é você medir com exatidão, com precisão, a hora de fazer assertões Então, por exemplo, vamos dar um exemplo bíblico, porque aí deixa todo mundo sereno e feliz Quando, em algum momento, os sacerdotes acharam que iam pegar Jesus no pulo Dizendo pra ele não pagar os impostos Ou se ele iria pagar os impostos Porque ele protestava contra a crueldade e a tirania romana Mas eles disseram, vamos ver como é que esse cara vai sair dessa Vai dizer assim, ah Jesus, você vai pagar os seus impostos? Você não é contra a tirania romana? E aí Jesus, com muito cuidado e serenidade, diz Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus Dessa lição a gente pode tirar a assertividade de ter parcimônia, comedimento e entendimento De fazer cada coisa em seu devido lugar, entender o departamento das coisas E também de dizer, olha, é assim que será Ser assertivo, por exemplo, é ter a condição de fazer o que Mahatma Gandhi fez Gandhi se colocou diante do imperialismo britânico E disse, eu não arredo o pé daqui Até que vocês vão embora Vocês podem me bater Ele apanhou E os indianos apanharam E aí, a mesma assertividade conduziu ele ao jejum Daquela cena aqui, olha Em que ele disse, eu não vou comer e posso morrer E quem sabe o meu sacrifício faça com que os indianos parem de se matar uns aos outros Ser assertivo, então, é ser direto Então, vamos falar mais um pouquinho de etimologia Vamos lá A gente acha que ser assertivo, ser direto, ser certeiro É ser violento Vamos entender a diferença entre duas palavras Violência e agressividade Violência vem do latim Violentatis, né? Violar, denegrir, tirar o valor, tirar a dignidade do outro Agressividade vem do grego agrid Vem da mesma raiz de assertividade É ir direto, é ir até A grid é ir em linha reta Ser uma pessoa assertiva e ser uma pessoa agressiva Por vezes tem o mesmo peso É você ser contundente na sua atitude Mas é que tá, cara Você precisa ser sábio pra ser assertivo Não adianta você ser um boi bravo Traçar uma linha reta e dizer assim Olha só, eu vou chegar lá em linha reta Não interessa o que tenha no caminho Se tiver pedras, se tiver rios Se tiver paredes, eu vou em linha reta E vou dar com a minha cabeça no que tiver que dar Mas eu vou em linha reta Ir direto não significa ir na linha reta É ter um objetivo demarcado E ir daquela forma que você puder Da forma mais inteligente e eficiente possível Ao lugar que você deve chegar Ser assertivo por vezes é ser gentil Ser assertivo por vezes é ser delicado Você não precisa vomitar regras pro teu subordinado Você não precisa vomitar regras pro teu chefe E ainda ter a empáfia, o orgulho, a demência De dizer, eu sou assim mesmo E eu falo do jeito que eu quiser Você não é assim mesmo E falar do jeito que você quiser Tem um peso imediato de ouvir o que você não quer Então você não sabe de tudo Você não entende de tudo E por vezes, ser assertivo, ser direto É ser gentil, é ser suave É ver qual é o caminho mais inteligente Pra chegar onde se precisa Às vezes, ser assertivo é ouvir com atenção Às vezes, ser assertivo É lay down your weapons Abaixar as armas É serenar É permitir-se uma trégua Às vezes, ser direto É ser contundente e dizer Não, é assim que serão as coisas Às vezes, ser direto é dizer Calma lá Como a gente faz o melhor Ser assertivo é ser inteligente Ser assertivo é fazer assertões Que, no meu caso Pensando em assertões positivas Beneficia o maior número de seres Beneficia a mim A quem está à minha volta E as pessoas que nem chegam perto de mim Eu tenho a preocupação e o cuidado De entender que minhas palavras Pensamentos e atitudes Reverberam no cosmos E duram em seu efeito Muito mais do que eu imagino E neste efeito Eu tenho que ter a responsabilidade De disseminar o amor E não a discórdia Disseminar a concórdia E não a discórdia Disseminar o amor E não o ódio Disseminar a paz E não a violência Disseminar a inteligência E não a ignorância Para de ter medo De difundir o que você sabe Para de ter medo De compartilhar seus conhecimentos Ser assertivo é Dar meios hábeis Dos outros te entenderem E de você ser entendido Ser direto é ser possível De ser entendido Porque você não vai perder valor Se as pessoas entenderem O que você sabe É o contrário Quanto mais você for claro Quanto mais você for clara Quanto mais você for direto Direta Quanto mais você for acessível Lembrando de uma coisa Muito importante Sucesso não é só ganhar dinheiro E ganhar promoção Sucesso não é só aplauso Sucesso também é E na minha opinião Mais do que tudo Satisfação pessoal Refletida na paz que você sente Na alegria que você sente No amor que você transmite E se alimenta E na sabedoria que você cultiva Então ser assertivo É cultivar com condição Com coerência As quatro felicidades Paz, amor, alegria E sabedoria Que são eternas E são identificações nossas Com o divino Até o nosso próximo encontro Namastê